E aí, flores do meu canal, tudo bem, meus amores? Como estão vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo Gente, hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina Eu não acho nada Pouco não, né, gente? Minha rotina Tá bom? Vou fazer um almocinho com vocês aqui na lenha, tá bom? Espero muito que vocês gostem, tá bom, desse vídeo Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Se gostar do conteúdo, deixe seu like e se inscreva pra não perder nenhum vídeo por aqui, tá bom? É isso aí, e bora lá, que tá cheio de coisa pra gente fazer A Mari já tá ali, ó, cortando a lenha, tá? Vou começar a botar esse feijão no fogo Pegou uma tia de lenha Aí, por enquanto, que ele tá ali cortando a lenha Eu vou cortar a enverdurinha aqui com vocês pra botar no feijão Pra gente refogar esse feijão Eu vou cortar a cebola E vou cortar alho, tá bom? Tá esse ponto aqui Corta a cebola e vou cortar alho Eu... Vou lavar a mão aqui, né? Vou lavar a mão A menina já tá leitinha, mas eu sempre laço Não tenho alho, vou refogar só com... Com o pimentão e com cebola mesmo E vou botar a costelinha de charque Costelinha salgada Vou colocar aqui esse potinho aqui Colgada bem boa no feijão Nesse pontozinho Cebola e pimentão Pra gente refogar o feijãozinho Pronto Eu já acendi a lenha Vou botar o feijão agora no fogo aqui com vocês Vou pegar a panela ali dentro Colter o óleo, tá? Já tá esquentando o óleo E agora eu vou botar aqui, ó O óleo esquentar bem, tá vendo? Vou botar aqui a cebola Tá refogada Um pedacinho de alho ali eu botei, tá? Quando refogar aqui Eu vou botar o feijão aqui com vocês Tá vendo? Vocês estão vendo? Eu tô sem tripé, meu Deus É um bom Mas eu vou ter que me apertar Com o tripé Porque ainda não Espera refogar aqui Aí eu vou botar o feijão com vocês, tá bom? E vou botar uma costelinha de charque ali dentro Pra dar um gosto no feijão Tá delícia Agora eu vou botar o feijão Tem meio pacote de feijão aqui, tá? Feijão Vou botar três pistolas de charque Ó Descimando um pouquinho Lavando na mão com vocês Mexendo o feijão E gravando com vocês na mão Vou botar colorau Fazer a máscara aqui Opa Mexendo Descimando um pouquinho aí Tá sendo ruim pra gravar o feijão E gravando com vocês Agora eu vou botar a água E botar a tampa Pra pegar a pressão, tá bom? Vamos sair Botei a água Agora eu vou botar na pressão Tá na pressão E daqui a pouco De 20 a 30 minutos Eu volto com vocês Você vai fazer fogão no meio da lenha Olha como o senhor fica Fica ajeitado Gente, foi fogão Tá turbinado E o Kelmi tá ali Fim do fogão Sai daí, Kelmi Sai daí Vem pra cá Agora, gente Eu vou esperar Pegar a pressão De 25 a 30 minutos E já tá quase bom No fogo de pressão Gente, não precisa ter que pegar Turbinado Não precisa ter que pegar a pressão Gente Eu queria também aqui Compartilhar com vocês Vou fazer meu jardizinho Aqui, ó, gente Tá vendo? Esse pé de coca aqui Naquela ali Aqui vai Fazer o nosso assim De tijolo Vai fazer o jardizinho aqui, né? Mas nesse vídeo não Vai ser no próximo vídeo, tá bom? Ó meu pézinho de manga Coisa mais linda Tem um pézinho ali de caju Mas a criancinha ali, gente Arrancou meu pé de caju E tem um pézinho de manga ali Se vocês quiserem Que eu vou mostrar a vocês Eu vou mostrar a vocês Aqui Os pézinhos que eu tenho aqui No meu quintal Peraí Meu pézinho de abacate Tá vendo? Esse aqui é o pé de acerola É meu pézinho de abacate E meu pézinho de acerola Tá bom? Eu gosto Aquele pé de acerola ali É porque meu pai tava vivo, né? Meu pai plantou e nasceu Meu pai já faleceu, sabe? Como eu já disse aqui no vídeo Gente Comenta aí, tá bom? O que você acha do vídeo Bora interagir mais Me dê de que lugar você mora Pra mandar um abraço pra você Tá bom? Bora interagir Comenta aí o que você acha Desse vídeo De almocio na lenha simples Almoço caseiro Pra gente interagir mais Tá bom? Eu gosto muito Quando vocês comentem aí Então comenta aí bastante Tá bom? Que eu vou gostar demais Quando vocês interagem comigo Agora só tô esperando A panela pegar pressão Pra botar o arrozinho Tá bom? E é isso aí Fogo, como é que tá, gente? Turbinado Né, Kelo? Tá turbinado Dá um chãozinho Gente, pegou pressão, gente Gente, me lembrei Que tem arroz ali na geladeira Vou botar um macarrãozinho Vou assar uma galinhazinha ali Mas antes disso Que a panela Quando ela já pegou pressão, né? Aí quando Dá 30 minutos Tô marcando aqui Eu vou tirar E vou botar um macarrão Vou tomar um banho, gente Tá um calor Que solzinho Maravilhoso Olha só como tá Maravilhoso Vou pra ir pra praia, mulher Pra praia Aproveitar a vida Aproveitar o sol A natureza Pra praia Gente, agora eu vou tomar um banhozinho Tá bom? Tá um calor Esse feijão Não tá Saiu a gorinha do fogo Tá mole, 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 mole Deixar isso um pouquinho ali Ia virar papa Aí agora Já saí do banho Já saí do banho Já botei a água do macarrão A água do macarrão Como já tá vendo? Tá vendo? Já tá fervendo Então o macarrão aqui Quando eu terminar E fazer o macarrão E essa galinha Eu boto com vocês, tá bom? Agora O macarrão aqui Já tá bom Vou tirar A diferença aqui Dá uma esfriada O óleo já esquentou Tá bom? Agora eu vou assar aqui A galinha com vocês Muito cuidado Pra não ser queimado Não é nem mesmo Que bom Quando eu terminar aqui, tá? Quando eu terminar De acantar Já dá uma cebolinha Na dessa galinha Eu vou fazer O molho do macarrão Vou encerrar o vídeo Aqui com vocês Tá bom? É isso Sai Daqui a pouco Eu tô com vocês Pronto meninas Terminei Ele já tá ali almoçando Agora eu vou mostrar Como é que ficou Tá bom? Eu queria fazer Essa travessinha Seguiu a verba E pescou o conceito dele Só que o jeito É errado É uns graus pra cima Uns graus pra baixo Porque ele queria chegar Nas índias Mas acabou Chegando nas Bahamas Achando que era as índias E o pessoal Como muitas vezes É pintado como um herói Mas quando ele chegou lá Ele tava fazendo Uma focaria de primeira Porque vários nativos Foram massacrados Por conta de ouro De riqueza E tudo mais Ele ficou meio que Soberbo O negócio Subiu pra cabeça dele Pronto meninas Bora almoçar Servida Pravar aqui o feijão Quando eu terminar Aqui eu volto com vocês Pra encerrar o vídeo Tá bom? Pronto negas Terminei de almoçar Graças a Deus Né? Se vocês gostaram Da minha rotina Eu gostei Vocês me alegram Gosto de gravar Muito vídeo aqui pra vocês Se você gostou Desse vídeo Da minha rotina Deixe seu like Tá bom? Se inscreva aqui no canal Se não for inscrito Tá? Vou deixar meu Instagram Passando aqui na tela Se vocês quiserem lá Me seguir E é isso gente Essa foi minha rotina De dona de casa Tá bom? E no próximo vídeo Eu vou fazer um jardizinho Aqui como eu disse a vocês Tá bom? É isso Um beijo Fiquem com Deus Até os próximos vídeos Tchau Tchau